Olá, professores! Como vocês estão hoje? É Wanderlei Ribeiro e estou aqui para falar com vocês, professores de inglês. E da mesma forma que eu consegui atingir a minha fluência, eu quero que também você consiga atingir. Afinal de contas, se você já trabalha com o idioma, você consegue ler, consegue saber aplicar as regras gramaticais, só está faltando, então, falar. E o que eu trouxe para a gente hoje? Eu trouxe nove, ou nine, né? Nine Timely Tips. O que são Timely Tips? São dicas úteis, dicas oportunas. Ou seja, coisa que a gente dá para aplicar no nosso dia a dia. E nós vamos aprender essas dicas, vamos saber otimizar o nosso tempo através do inglês. Entende? Uma coisa é a gente falar da regra gramatical, falar do idioma ou sobre o idioma. E outra é a gente aplicar. Então, através da língua inglesa, a gente vai conhecer algumas dicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Por quê? Você é sujeito da sua aprendizagem. Então, quanto mais autônomo você for em relação a isso, você vai conseguir se desenvolver muito rapidamente. É claro que quando a gente quer atingir algum objetivo, a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa estar em contato com pessoas que estão um pouco acima ou pessoas que estão acima do nosso nível. Porque, veja bem, como que você vai conseguir evoluir fazendo as mesmas coisas, convivendo com as mesmas pessoas? Não tem jeito. E a partir do momento que você tem acesso a estratégias, no meu caso, em vários vídeos que eu compartilho estratégias e dicas, a partir do momento que você tem conhecimento delas, você se torna muito autônomo. Porque você consegue já transferir esse conhecimento para outros contextos também, utilizando a língua inglesa. Então, isso é muito bacana. E por que eu trouxe essas dicas? Primeiro, porque vocês vão poder trabalhar o seu listening. Eu vou ler as dicas aqui, elas estão todas em inglês. E ao mesmo tempo, você vai fazer uma atividade, uma coisa mais dinâmica. Por que eu trouxe mais essa questão do dinamismo na realização dessa atividade? De acordo com a teoria de aprendizagem do Crescent, você já deve, não sei se você deve lembrar aí, quando você fazer a faculdade, você estudar a teoria de aquisição, né? A aquisição e aprendizagem de outra língua. Nós, seres humanos, nós temos um filtro chamado filtro afetivo. Ou seja, se tivermos ansiosos ou muito preocupados e com vontade de aprender muito rápido, e se nós quisermos usar isso aí tudo de maneira muito rápida, com muita ansiedade, o nosso filtro aumenta. E quanto mais alto está o nosso filtro, ou seja, quanto mais alto está a nossa ansiedade, nosso nervosismo, menos propício a gente está de aprender o idioma mesmo. Então, talvez você estude o idioma. No seu caso, você já está em contato com o idioma, trabalha com ele geralmente, certo? Só que mesmo assim, talvez na hora de você comunicar com alguém, você não consiga. É mais uma questão emocional do que linguística propriamente. Tendo consciência disso, você consegue controlar as suas emoções, ou seja, você vai ter mais contato com o idioma de maneira mais lúdica, mais prazerosa. Não adianta você simplesmente aplicar as regras que você conhece, ou você assistir noticiários, ou assistir canais aí de pessoas estrangeiras, de pessoas de fora do país, sendo que você não gosta daquele determinado assunto. Pra que o seu filtro diminua, e pra que você consiga aprender de maneira efetiva, é necessário que você inclua aí atividades que façam sentido pra você, que você goste, e que vá acrescentar algo de novo, de importante, e prazeroso aí na sua vida. Dito tudo isso, eu trouxe essas nove dicas. Como eu disse pra vocês, são dicas que vocês vão conseguir aplicar pra você conseguir otimizar seu tempo, pra você conseguir improvement, né? Alguma melhoria em relação à sua vida de modo geral, tá? E, consequentemente, no inglês, na língua inglesa também, porque você vai adquirir vocabulário, vai praticar sua habilidade de compreensão oral, tudo isso através do inglês. E como que vai funcionar? Eu vou ler aqui pra vocês cada estratégia, e cada estratégia eu vou ter as opções de título. Como assim título? Então, são nove estratégias, nove títulos. Cada estratégia tem um título. E você vai decidir, vai escolher qual título melhor cabe para aquela estratégia. Então, vamos lá. Number one, tip number one. Eu vou ler pra vocês toda a dica, bem curtinha. Depois eu volto colocando os pontos aí, pra que você consiga entender melhor. E depois eu falo das headings, das sentenças aí que você pode atribuir como título dela. Então, nós temos tip number one. Don't rely on your memory alone. Write a to-do list for each day, preferably the night before or first thing in the morning. Don't rely on your memory alone. Então, não confie. Rely on, confiar. Então, não confie somente na sua memory. Write a to-do list. Escreva uma lista de afazeres. De preferência, the night before or, que é na noite anterior, ou first thing, primeira coisa in the morning, na parte da manhã. Então, faça isso, né? Noite anterior ou na parte da manhã. Ok. Porque, às vezes, é tantas tarefas, tantos afazeres que a gente precisa, e só que a gente, se a gente confiar na memória, a gente pode, o quê? Atrapalhar com o tempo. E não conseguir executar todas. Então, por isso que ele fala, eu faço uma to-do list. Uma lista de afazeres. Qual o título que melhor combina pra esta tip? Então, nós temos essas opções aqui. Vou deixar as opções aqui de lado, por escrito. Essa primeira vez eu vou falar o que elas significam, e das próximas eu vou falar somente a opção em inglês, tá? Pra forçar mais você aí, pra te forçar mais no listening. Letter A. Make lists. Make lists. Fazer listas. B. Listen to your body clock. Listen to your body clock. Ouça o seu relógio biológico. C. Find out how long things take. Find out how long things take. Ou seja, descubra. Descubra a duração das coisas, dos afazeres. B. Choose your priorities. Escolha as suas prioridades. E. Learn to say no. Aprenda a dizer no. F. Combine several activities. Combine. Combine várias, several, várias atividades. Several activities. D. Don't procrastinate. Não procrastine. Não fique enrolando pra fazer as coisas. 8. Allow time for mistakes. Dê tempo pra erros. And letter I. Don't aim to be perfect. Não tenha seu objetivo. Não tenha o objetivo de ser perfect. Perfeito. Ok. Qual desses então que é o melhor título pra essa tip number one? And tip number two. Decide on the best order to do things. You can use colors, numbers or letters to sign on which things on your list are the most urgent or important. If there is a deadline, write down the date you need to finish the task by. Então, olha só. Decide on the best order. Decida. Sobre o quê? Sobre a melhor ordem das coisas. Então, decide on. Decida sobre a ordem correta das coisas. You can use colors. Lembra de colors? Pink, blue, yellow, red. Numbers or letters. Números ou letras. Pra sinalizar quais as coisas da sua lista are the most urgent and important. Quais as coisas da sua lista são mais importantes, mais urgentes. If there is a deadline. Deadline é a data de entrega, o prazo final. Write down the date you need to finish the task by. Então, você vai anotar, né, write down, anotar a data que você precisa finalizar essa tarefa. Olha só. Eu não tô colocando as legeiras aqui, não. Tá tudo na descrição. Por quê? Pra forçar você mais. Depois você chega lá, a parte escrita. Porque talvez pra você a parte escrita seja mais tranquilo. Mas, justamente por ser mais tranquilo pra você, te força a sair um pouco da sua zona de conforto. Tá bom? Então, só você vê na descrição aí, tudo essas dicas que eu estou passando estão lá. E foca aqui mesmo somente no seu listening e nessa... das palavras que eu estou falando com você. Até porque eu tô falando a versão em português também. E daí agora, né, próximo passo, marcar o título. Qual é o meu título pra essa tip aqui? Letter A. Make lists. B. Listen to your body clock. Como que fica? E também na descrição, por isso que na descrição tem as respostas. Só que não olha agora, tá? Deixa pro final. Number one, two, em relação a sua lista aí dos seus afazeres, pra você não confiar somente na memória. Alright. And tip number three. O que que tá falando pra gente aqui? Things don't always go according to plan. Experts suggest that mistakes and interruptions will take up 50% of the time you have available. This mean you have to reconsider the number of things you had originally hoped to do. Então, veja bem. Things don't always go according to plan. As coisas nem sempre vão o quê? De acordo com plan. Com plano. Os experts sugerem que os enganos em erros e interruptions, interrupções, vão tomar aí mais ou menos 50% do seu tempo, né? Do tempo que você, you have available, que você tem disponível. This may mean you have to reconsider the number of things you had originally hoped to do. Então, o que que isso significa? Isso pode significar que você precisa reconsiderar a quantidade, o número de coisas que você tem, né? Que você tinha colocado ali no primeiro momento. Coisas que você queria fazer no primeiro momento. Porque, às vezes, por exemplo, você tem lá 10 afazeres. Ah, não. Amanhã eu quero fazer 10 coisas. Só que você precisa considerar essa questão do tempo, né? Se pode ter algum imprevisto, pode ter algum engano, pode ter algum erro aí nesse percurso. Ou seja, você não vai conseguir fazer as 10. Então, qual que seria um número abaixo de 10, talvez 5 ou 6, que você consiga realmente fazer? Porque não adianta nada você colocar lá 10, 11 coisas pra fazer aí no seu dia e não conseguir fazer só 3 ou só 4 ou só 5. Então, é melhor você colocar um número que seja mais possível pra você fazer, mesmo se tiver algum imprevisto, tiver alguma coisa. E aí, e nessa dica aí, qual que é o melhor título pra essa dica? Nós temos, novamente, Ok, então, continuando aqui. Tip número 4. Quando você fizer as tarefas da rotina, time yourself doing them. This allows you to plan your time more realistically. Então, quando você fizer as tarefas da rotina, when you do routine tasks, time yourself. Marque o tempo que você faz essas tarefas, faz essas coisas. Isso te permite até um tempo mais de forma realista. Ou seja, se você tá marcando a duração de cada coisa, você sabe exatamente quanto tempo que você vai precisar, né? E quanto tempo você precisa pra fazer essas coisas. Então, fica muito mais. Você consegue, dessa forma, atribuir as tarefas de maneira que você consiga realmente realizar no tempo que você tem. E aí, pra essa dica, então, qual o melhor título pra ela? A, make lists. B, listen to your body clock. C, find out how long things take. D, choose your priorities. E, learn to say no. F, combine several activities. D, don't procrastinate. A, IH, allow time for mistakes. I, don't aim to be perfect. Ok. Number five. Fala assim. Tip number five. If you are really convinced that what you have to do is essential, it will be easier to say no to things that you are not responsible for or to people who make unexpected demands on your time. Remember, saying no isn't always a weakness. Olha só. If you are really convinced, se você está realmente, se você está muito convencido que você, que as coisas que você precisa fazer, né, o que você precisa fazer é essential, ou seja, importante, essencial, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar fácil. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil para você dizer no, para as outras coisas que você não está responsável por elas, e também para pessoas que te pedem coisas inesperadas durante o seu trabalho, né, durante o seu tempo. E lembre-se, remember, saying no, dizer não, saying no isn't always a weakness. Ah, uma fraqueza. Então, falar não nem sempre é uma fraqueza. Ok? Isso acontece muito. Às vezes você está lá, já tem as suas obrigações, e uma pessoa, do nada, quer que você também faça uma outra coisa. Você nem estava esperando por aquilo. Right? Então, se você já tem as coisas que você precisa, que são essenciais, ou seja, já fica fácil para você dizer não para as que não são essenciais. E aí, essa tip número 5, é o quê? Qual o título melhor para ela? A. Make lists. B. Listen to your body clock. C. Find out how long things take. D. Choose your priorities. E. Learn to say no. F. Combine several activities. G. Don't procrastinate. H. Allow time for mistakes. I. Don't aim to be perfect. Tip número 6. People's energy levels differ greatly, depending on the time of day. There are morning people and those who work better in the afternoon or evening. Therefore, try to do things at a time of day, at a time of day, to suit the type of person you are. O que é isso? Então, a energia, o nível de energia das pessoas, people's energy levels, o nível de energia das pessoas se diferem, são diferentes, totalmente diferentes. Dependendo do horário do dia. Dependendo do horário do dia. There are morning people. Então, tem pessoas que trabalham melhor na parte da manhã, que são mais produtivas na parte da manhã. Então, são morning people. And those who work better in the afternoon. E aquelas que são boas, né? Que trabalham melhor, são mais produtivas na parte da tarde. E outras na parte do final da tarde, que é da evening. Therefore, então, dessa maneira, tente fazer coisas de acordo ao melhor horário, que se adeque ao tipo de pessoa que você é. The type of person you are. Então, talvez, se você é uma morning person, você vai o quê? Colocar mais atividades, tarefas que demandam mais de você na parte da manhã. Se você funciona mais na parte da tarde, você vai colocar esses tipos de tarefas, esses tipos de tarefas na parte da tarde. Então, depende de como você trabalha melhor, de como você funciona melhor, né? Para essa test, qual que é a melhor heading? Ok, o que mais? Tip número 7. O que vocês estão achando dessas dicas aí, gente? Realmente fazem sentido. Já vai, deixa no seu comentário também. Porque, assim, a gente está aprendendo coisas que podem ser produtivas para a gente. A gente está aprendendo coisas importantes que podem ser atribuídas no nosso dia a dia para que a gente consiga produzir mais através do inglês, né? Então, o que é muito interessante, muito proveitoso, como eu falei para vocês aí no início. Tip número 7. So, don't be too critical of yourself and learn to recognize when enough is enough. Otherwise, you'll just be wasting precious time. Então, putting twice as much effort. Colocar duas vezes mais esforço em uma tarefa pode significar apenas 1% de improvement, 1% de melhoria. E perfeição é intangível, né? Perfeição é intangível, ou seja, a gente não consegue atingir. So, don't be too critical. Não seja tão crítico com você mesmo. Então, reconheça e reconheça, recognize, reconheça quando enough is enough. Então, reconheça quando aquilo já é o suficiente, algo já está bom, já é o suficiente. Enough is enough. Otherwise, senão você vai acabar desperdiçando o seu tempo precioso. Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta de achar que não está bom o suficiente. E a gente acaba buscando perfeição. E aí, quando a gente busca perfeição, vai o quê? Gastar o resto da vida para poder atingir isso aí. Na verdade, vai gastar o resto da vida para você descobrir que perfeição não existe. Então, você deixou de fazer muitas coisas querendo que aquilo fosse perfeito, sendo que poderia ter sido feito realmente da maneira como estava. Então, pensa aí. Às vezes tem um projeto seu, até mesmo em relação ao falar o idioma. Talvez você fale, ah, não, eu não posso, eu não, minha pronúncia não é perfeita, eu não consigo falar o idioma perfeitamente, então eu não falo por conta disso. Daí você não se permite, você acaba não aproveitando todo o seu conhecimento, você não acaba, você acaba, você acaba perdendo o seu tempo. Porque não existe nada perfeito, nem ninguém perfeito, né? Somente Deus é perfeito. E dessa maneira você está perdendo oportunidades, está deixando de fazer muita coisa, está deixando de falar o idioma por conta de coisas que o suficiente, né? Que são boas da maneira como estão e são o suficiente para que sejam realizadas, ok? E nessa opção, né? Na tip 7, qual o melhor título para ela? Coloquem aí. Letter A, make lists, B, listen to your body clock, C, find out how long things take, D, choose your priorities, E, learn to say no, F, combine several activities, G, don't procrastinate, I, H, allow time for mistakes, I, don't aim to be perfect. And tip number 8, nossa oitava dica, fala assim, try multitasking. Tente ser multitarefa, sabe quando você faz várias coisas ao mesmo tempo? Tá, multitasking. Do the RNA while you watch TV, study for your test while you're traveling on the bus, or just mentally run through things you are trying to learn while you are in the shower. Então, multitarefa, você fala assim, faça, né? Passe roupa, do the RNA, que é passar roupa, passa roupa enquanto você assiste TV. No meu caso, eu tenho uma sugestão bem melhor, que é você passar roupa enquanto você assiste ao meu vídeo no YouTube, por exemplo, a um canal de um falante nativo que esteja falando sobre alguma curiosidade, sobre algum assunto do seu interesse. Talvez você goste de culinária, talvez você goste de artes, talvez você goste de... Enfim, qualquer assunto que você goste, só que a pessoa está falando em inglês. Não é questão dublada, não, tá? Não é questão dublada que eu estou falando, não. Então, é alguém, algum ator, algum... Até mesmo autor, porque tem muitas versões de audiobooks também, que você consegue ouvir o livro narrado. Então, você vai ouvir na versão original, ou seja, em inglês, enquanto você está passando roupa. Enquanto você está no ônibus, você está viajando de ônibus, você está estudando, né? Estudando para o seu teste, ou estudando inglês. Aqui comigo no meu canal, todos os dias tem estratégias, dicas, conteúdo novo. Então, você está otimizando o seu tempo. Ou então, just mentally run through things. Simplesmente o quê? Mentalize coisas que você precisa fazer enquanto você está no chuveiro. Right? Então, você aprendeu alguma dica que eu passei aqui, ou você aprendeu alguma coisa. E enquanto você está tomando, pois, você está relembrando aquilo ali, está aplicando ali mentalmente, tá? Uma forma muito eficaz de aprendizagem. E aí? Nessa tip number eight, qual que é o título dela, então? Qual que é melhor o cabo? E finalmente, a última tipa de hoje é na... When there is a job you really dread doing, don't keep putting it off. Don't keep putting it off. Make holes in it by breaking it into smaller tasks. Do them at a time and set a time limit. This is called the sweet cheese method. Olha só que legal. Quando você tiver um trabalho, né? Um job muito difícil, ou seja, algo que está te dando medo, causando medo, tá? Really dread doing. Que você está com medo de fazer. Don't keep putting it off. Não fique adiando, cancelando este trabalho. Make holes. Faça buracos. Como assim? Que tipo de buraco? Quebrando esse trabalho em tarefas, né? Quebrando, colocando em partes. Ou seja, Talvez você tenha um projeto aí, ou um trabalho em si, e está achando que é muito difícil para fazer. Você está com medo de pegar esse trabalho, só que o que você vai fazer? Você vai pensar nele e pronto, já não. Você vai estabelecer tarefas, pequenas tarefas, que ao serem feitas, você vai conseguir atingir o seu objetivo. E aí, quando você colocar em smaller tasks, ou seja, tarefas menores, você vai fazer uma por vez. One at a time. Sem ansiedade, ficar pensando já na terceira tarefa, não. Tarefa, vamos supor que você precisa cinco. Cinco tarefas para chegar no seu projeto final. Então, você faz a número um, depois a dois, at a time. E set a time limit. Ou seja, você vai colocar um tempo, né? Então, eu vou fazer isso aqui em tal tempo, em tantas, ou em tantas, ou em tantas, fazer isso aqui em tanto tempo, ou em tantas horas, depois a tarefa dois, tarefa três, tá? E esse método é chamado Swiss Cheese, que é o método do queijo suíço. Então, porque às vezes você deixa de fazer algo por achar que é muito grande, é impossível de fazer para você nesse momento. Só que, pensando dessa maneira, eu achei muito interessante essa dica, pensando dessa maneira, você consegue dividir em pequenas tarefas e no decorrer do seu tempo, o tempo que você estabeleceu. Porque você tem que ter um tempo definido e não deixar simplesmente para quando tiver vontade. E você fazer cada tarefa, né? Olha só que legal, rende muito. E para essa task, e para essa tip, qual que é o melhor título para ela? Make lists, listen to your body clock, find out how long things take, choose your priorities, learn to say no, combine several activities, don't procrastinate, allow time for mistakes, don't aim to be perfect. Coloca para mim aí nos comentários o que você achou, se você conseguiu fazer, cheque as respostas também na descrição. Coloca também se você gostou desse tipo de atividade, o que você achou, porque justamente é isso que eu quero trazer para vocês, essa questão de autonomia, como eu já mencionei, você é o sujeito da sua aprendizagem e a partir do momento que você consegue usar, porque usar o idioma é isso, a gente, por exemplo, eu obtenho alguma informação, por exemplo, uma notícia, eu tenho uma notícia do que está rolando aí ao redor do mundo, só que ao invés de ouvi-la ou lê-la em português, eu vou o quê? Vou escutá-la em inglês. É isso que é usar o idioma de forma ativa e não simplesmente falar sobre, sobre regras e etc, ok? Espero que tenham gostado, qualquer comentário ou dúvida é só deixar aqui. See you!